Um aspecto avermelhado no céu, o que chama-se de fenômeno das luas de sangue, o que vai até coincidir com as festividades, esse tipo de eclipse lunar vai coincidir com as festividades judaicas em 2014 e 2015. Depois você pode pesquisar melhor essas festividades judaicas que ocorrem. A Páscoa, Sucote e assim por diante. Vamos ver aí se o irmão Juliano volta, que eu tenho que agradecer os nossos mais de 107 espectadores nos acompanhando agora, numa data, num feriado, onde as pessoas estão vindo aí de viagem, ou estão em viagem ainda, ou estão ressaqueadas sem dormir direito, mas já estão atentos aos sinais que vão ser dados no decorrer deste ano. Sem falar que no decorrer teremos vários hangouts sobre a questão econômica nos Estados Unidos, que afetará todo mundo em fevereiro. Nós vamos falar de sinais como os meteoros, que estão previstos também. Vamos falar também das movimentações em torno dos eventos aqui no Brasil, a possibilidade de grandes protestos, muita coisa para acontecer nas grandes cidades, principalmente. As investidas de decretos e leis dominicais aqui no Brasil, pois na Argentina, na Venezuela, já são bem constantes. Tudo isso. E sem falar dos nossos hangouts de quinta-feira, no canal Verdade Revelada, onde temos assuntos bombásticos e comentaristas, debatedores de alto nível, que vão estar abordando temas espirituais, teológicos, proféticos, de salvação mesmo. São muito importantes para mim e para você. Você não pode perder. Amanhã, às 20 horas, o tema, qual o verdadeiro nome do Salvador? Você vai ficar... Eu vou garantir que todos, sem exceção os que assistirem, irão se surpreender com o que iremos abordar amanhã. Não faltem a esse hangout. A partir das 20 horas, qual o verdadeiro nome do Salvador? Vamos ver aí se o irmão Juliano consegue voltar. Eu até podia ver. Ok. Está ouvindo, irmão Juliano? Pode continuar, meu querido. O irmão Juliano acredita que saia alguma interferência externa, né, Mir? Vai lá, continua. Quando é que se abandala, é impossível ela cair. Continua aí, irmão Juliano. Está me ouvindo? Estamos. Olha, eu quero... Nós precisamos de William, no início, falar uma coisa muito importante, que é santidade. Nós temos que preocupar muito com esse lado, meu irmão. Satanás, ele vai apertar. Eu não creio que isso aqui é coincidência, não. Não acredito mesmo. O Espírito de Deus testifica no meu coração que existe interesse nessas quedas, alguém aí promovendo isso. Mas eu estava querendo dizer o seguinte, irmãos, a guarda do domingo é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo e nós não estamos dando muita importância. E eu estava dizendo que já tem dois estados do Brasil que já tem oficializado a guarda do domingo. É o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo. Então, a gente fica muitas vezes vagueando em certos assuntos e aquilo que é importantíssimo para os nossos dias, a gente não presta atenção. Eu falava que já apareceu no sol, no céu, em várias partes do mundo, dois sóis, um ao lado do outro, depois um no extremo e outro no outro extremo. Será que essas luas de sangue, ou esse eclipse, não poderia ser provocado para dar uma falsa impressão que logo após o Messias viria? E quem viria seria o falso Messias o mundo todo? Acreditaria que ele era o Messias? Então, meus irmãos, eu acho que nós estamos onde orar mais, buscar mais o Senhor, ler mais a palavra, estudar mais, para que nós não sejamos pegos, distraídos. Uma das colocações do Senhor Jesus, nos três sinóticos, que é Mateus, Marco e Lucas, ele fala uma coisa interessante. Que viria falsos profetas, falsos Cristo, e a gente também não está levando sacerdos, não. A gente pensa que essa referência de Jesus são esses camaradas que estão na internet aí falando bobagem. Não, não é isso, não. São pessoas com muito mais importância no mundo evangélico e no mundo político, até no mundo da tecnologia, para enganar o povo de Deus. E, lamentavelmente, nós estamos sendo enganados, viu? Tanto é que nós estamos sendo enganados que existe um incógnito muito grande nessas coisas. E eu queria dizer, até fazer uma sugestão aqui, que daqui para frente, se você aceitasse uma sugestão, o tema que fosse abordado, a pessoa que fosse você, que fosse dar um estudo, que o tempo total fosse para você só algumas vezes. alguém poderia fazer uma intervenção pertinente ao assunto. Pertinente ao assunto. Para que ele fosse explorado de uma maneira mais objetiva, e para aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que às vezes não têm oportunidade de entrar para participar do hangout, ele puder ter o maior proveito do que está sendo dito. porque essas coisas que o irmão Luiz Fernandes está dizendo, que você está dizendo, que o íris está dizendo e outros, são assuntos importantíssimos. Eu costumo fazer uma colocação que é vida ou morte. Então, eu queria, num minuto, fazer uma oração para que esse espírito da estreva, que quer prejudicar essa palavra, para que não chegue nos ouvidos das pessoas interessadas, ele não possa interferir mais. Pai Santo, no nome do bendito, teu filho, esse nome que é sobre todo nome, eu sou testemunha cabal do poder que há o nome de Jesus. Nós estamos repreendendo, no mundo espiritual, toda atuação maligna, impedindo que essas verdades sejam propagadas, sejam anunciadas, sejam ditas, de uma maneira contundente, àqueles que querem ouvir. Porque quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Estamos lágros de cada pessoa que estará falando a partir de agora, que fala com sabedoria, temor e temor, meu pedido é em nome de Jesus. Palavra sua, Espírito. Amém, Senhor. Amém. Bom, vamos lá, irmão William. É contigo, meu querido. Oi, irmão Neemias. Sim. O que o irmão Juliano falou aí, é extremamente importante. O povo não está se atentando para o domingo. Deus, em Mateus 21, verso 43, da boca de Cristo, eu leio da seguinte forma. Mateus 21, 43. Eu leio da seguinte forma. É quando Jesus está falando da parábola dos judeus, tá? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dêem os seus frutos. Amém. Irmãos, nós fomos chamados, fomos levantados como nação para dar os frutos que eles não deram. Mas como nós vamos dar os frutos que eles não deram se nós estamos abandonando os mandamentos do Senhor, em primeiro lugar, eles abandonaram os mandamentos do Senhor. Agora o Senhor levanta uma nação para exaltar os mandamentos do Senhor e essa nação está novamente querendo jogar os mandamentos do Senhor por terra. Que besteira. Olha só, Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Depois de toda a guerra, ali diz que há um grupo que está firme, os que guardam os mandamentos de Deus. Deus levantou uma nova nação e essa nova nação está em Apocalipse 14, do verso 12. Deus, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo, o testemunho que Jesus Cristo veio dar aqui na terra, foi o testemunho de um único Deus. Ele disse, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então, quer dizer, esses dois testemunhos, se as pessoas não estiverem atentas para o domingo que está sendo exaltado, e não exaltarem a lei eterna de Deus, que é eterna, que dá estrutura à humanidade, que dá estrutura ao universo, você não poderá ser esta nação que Jesus disse, que estava sendo levantada à frente de Israel. Jamais. Jamais. Se você está dizendo que o domingo não tem nada a ver, que, ah, esse negócio é coisa de adventista, aqui, como você está vendo, as pessoas que estão participando, nenhum aqui está vendo que é adventista. Então, quer dizer, isso não é coisa de adventista, não. Isso é coisa de Bíblia. É bíblico. E se você quer fazer parte desta nação que Jesus está falando em Mateus 21, 43, você vai ter que dar os frutos dignos. E um dos frutos dignos é exaltar a lei de Deus. Exaltar o quarto mandamento do Senhor. Porque Ele é o Criador do sétimo dia. Então, vai ter a ver, sim. O sinal da besta não é o domingo. Vamos dizer, em sua amplitude. Porque tem a ver com o domingo, sim. Mas, em sua amplitude, não é todo o sinal da besta. Mas, como nós dissemos, os sinais estão aí. E um dos sinais berrantes é o domingo. Irmão Neemias, eu deixo contigo. Ok, então. Muito bem colocado aí. Nós temos hoje conosco Irmão Gilberto, Rio de Janeiro. Irmão Gilberto, ainda falando dessas luas de sangue aí, a nossa preparação pessoal, Então, meu irmão, faça suas colocações. É, irmão, o que o pastor Juliano falou, e o irmão Elia, eu também reitero a respeito do sábado, a respeito das leis de Deus, Deus, né? Por que Deus, o Eterno, Ele, lá em Jeremias, Ele, mandou Jeremias, avisar aos reis Edequias, que Deus ia entrar com Nabucodonosor, que Deus falava que Nabucodonosor era servo e ia entrar para destruir Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, né, se apostatou, estava adorando outros deuses pagãos, né, sacrificando crianças, que Ele não aprovava e estava desonrando as leis de Deus. Então, Deus, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, é muito claro, Deus entra com a sua espada através de Nabucodonosor para o quê? De excluir. E hoje em dia, uma coisa bem interessante que a gente vê, o Eterno não poupou nem o templo dele. Ele não poupou o templo dele, que era o templo que fazia a expiação naquela época, né, que fazia o sacrifício para tirar o pecado do povo judeu. Deus não poupou nem o templo dele naquela época. Então, hoje que a gente vê é o povo se voltando contra o Eterno, falando que as leis do Eterno foram abolidas, falando que não tem nada a ver, que Cristo aboliu a lei aboliu a lei e estão indo para um caminho totalmente diferente. Os que ainda estão acham que ainda estão guardando a lei, não estão guardando, porque se você peca em um mandamento, por exemplo, tem denominações que falam que guarda a lei do Eterno, guarda o sábado, mas eles, entendeu, eles peca em um mandamento, que é a adoração, adoração, que é o único Deus, o único que criou tudo, eles estão adorando três deuses, então, aí vai pecando por aí, e outra coisa também que eu queria falar sobre a lua de sangue, como o irmão estava falando, isso aí, a respeito do irmão Luiz Fernandes, a respeito de Satanás vim, ele, ele vai vim, ele vai se aparecer como Cristo, e para ele poder dar o aval quando entrar o decreto dominical, que ele, ele vai aparecer como um falso Cristo, para falar, não, eu mandei abolir a lei, então, muita gente vão, vão cair nessa conversa fiada dele, então, isso aí já está sendo, entendeu, as, as luas de sangue são os sinais, que está vindo aí, mas também, o inimigo, ele está tomando a contrafação na frente, para começar a enganar os que estão desavisados, mas nós que já temos o entendimento, que estamos, quer dizer, buscando o entendimento, nós sabemos que Cristo, ele só vai vir depois da grande tribulação, depois que vai ter a grande tribulação, que vai vir a perseguição, vai ser instaurada ainda, a nova ordem mundial, esse governo único, que com certeza vai ser comandada pelo papado, né, e, e eles vão instituir essa, essa, essa perseguição, porque vai ter, nem todo mundo vai se adequar ao sistema que vai estar aí, por exemplo, eu adoro ao meu Deus, no sábado, né, e muitos irmãos acham que estão adorando no domingo, estão fazendo certo, mas não estão, não estão estudando, não estão vendo as coisas, como está para acontecer, quando vem esse decreto dominical, juntamente com a nova ordem mundial, com esse governo único, que a profecia é muito bem clara, que a primeira besta vai ser apoiada pela segunda, que é os Estados Unidos da América, e vai acontecer a perseguição, e a gente sabe que depois da perseguição, aos que não se dobrarem ao regime da nova ordem mundial, e que não se dobrarem adorar ao Deus, nosso Deus no sábado continuar mantendo a posição, esses vão ser perseguidos e caçados como animais, então é muito bom as pessoas já começarem a ter ciência nisso, eu tenho essa ciência nisso, eu venho falando com a minha família, com a minha esposa, né, e outra coisa importante, o irmão William falou, não adianta a gente está preocupado com esses eventos, a gente tem que ir analisando de perto, vendo a parte crítica financeira global que vai estar aí, a nova ordem mundial, mas a gente tem também se preocupar em uma única coisa, que é ver como é que está sendo o nosso caráter, se o nosso caráter está se aproximando do caráter do filho de Deus, isso é o que mais Deus quer, que o nosso caráter, que o nosso, que o nosso, que o nosso caráter vai sendo aprimorado para a gente poder, quando chegar essas coisas, quando chegar o enganador, se aparecendo como filho de Deus, que a Bíblia fala, que ele vai fazer milagres e podígio, lá em Mateus, fala que quando ele estiver no deserto, não vai lá, quando ele estiver dentro do quarto da casa, para não ir, com certeza, esse dentro do quarto, dentro da casa, é a televisão, ele vai ter um poder hipnótico muito grande, então as pessoas têm que se atentar a isso aí, e pedir muito ao eterno, ao seu filho, nosso salvador, Jesus Cristo, que venha nos mostrando, dando discernimento, porque a palavra fala que naquele dia até os escolhidos seriam enganados, então para a gente não ficar enganado, e começar a se preparar espiritualmente, ver onde a gente está errando, onde a gente está pecando, onde que a gente está, não está agradando ao nosso Deus, para a gente estar nesse dia mais perto da santificação possível, porque nós somos pecadores, é difícil, mas se a gente se achegar à videira verdadeira, que é Cristo, a gente consegue ir livrando devagarzinho esses pecados que a gente costuma fazer. Eu estive conversando com o irmão de uma denominação que guarda os mandamentos, aí ele estava falando a respeito, não, que a gente está estudando a respeito de, no dia da perseguição, a gente para o mato, que tem uma bota, que clava na árvore e sobe para ninguém, a gente tem um procedimento que vai passando um cipó para espantar onça para onça não pegar, se caso for, mas o que que adianta isso tudo aí se a gente também não tiver um caráter de Cristo e não se dobrar ao que vai vir por aí. Por exemplo, nós que estamos aqui colocando nossa cara a tapa para bater. Quando vier a perseguição, irmãos, nós vamos ser os primeiros a ser caçados, perseguidos, muitos vão conseguir fugir, muitos vão ser presos, vão ser torturados e a gente tem que estar preparado espiritualmente para nós não se abater, porque o que está acontecendo aí não vai demorar muito, daqui um pouquinho o governo mundial está batendo nas portas aí e tudo vai piorar para nós, não para o ímpio, para o ímpio vai achar uma maravilha, né, daqui uns dias vai começar, muitos estão pensando que a marca da besta vai ser o chip e muitos estão pensando que que ah não, não vou marcar, mas a marca muitos pastores vão chegar e vão falar não, eu coloquei o chip, mas a gente sabe que o chip não é a marca da besta, o chip vai ser sim para poder marcar o gado, porque onde o gado tiver, o ser humano marcado, o satélite encontra ele facilmente, não vai ter para onde ele esconder, ele fugir, então, a gente tem que estar buscando a nossa, a nós se achegar mais com o nosso criador, com o seu filho, Jesus Cristo, e procurar deixando os pecados de vez, deixando, se santificando para quando essas coisas vier, nós estivermos preparados para esse dia, amém. Maravilha, irmão Gilberto, é isso aí, acima e embaixo, está tudo dentro das escrituras, está realmente coerente com a visão profética, a irmã Valdemir está por aí? Você gostaria de fazer algumas colocações? Irmão, eu, eu, como eu comecei um pouco logo depois do Rancaldi, eu só queria reforçar os comentários dos irmãos, em dois textos e no final aí o que o irmão falou, que nós temos que realmente fazer uma análise, porque muitas vezes nós nos prendemos a fazer investigações sobre sinais, sobre apostasia, sobre vários assuntos pertinentes à volta de Salvador, mas uma coisa que esquecemos muitas das vezes é não examinarmos a nós mesmos, é buscarmos a unificação também, já que o maligno está aí unificando as suas forças para guiar contra os santos do eterno, a igreja também tem que despertar para isso, tem que se unir contra o sistema, obviamente que nós não vamos poder derrubar o sistema porque é profético, nós vamos poder denunciar o sistema, mas quanto nós pudermos alcançar, isso vai ser de grande valia para o reino do eterno, os sábios lá em Jeremias 8 verso 9, os sábios foram envergonhados, estantados e presos, porque muitos rejeitaram a palavra do eterno, e que sabedoria pois eles têm, na verdade, então, há muita especulação na internet, muitas especulações dentro de públicos de igreja, onde estão levando a massa a enganação, eu escutei uma coisa que eu estava falando aí, o veículo de televisão realmente é uma ferramenta de grande dominação que existe dentro dos lares, e um certo, amados, o profeta também diz lá em seu capítulo, na sua narrativa no 6, 16, que o eterno nos pede o seguinte, põe de vós os caminhos, ele pede para nós examinar os nossos caminhos, e ele diz, e vê de perguntar-lhes pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles e acharei descanso para as vossas almas, então, mas muitos estão dizendo, não andaremos nele, não andaremos nesse caminho, não andaremos, não vamos parar, nós vamos avançar, se uma coisa certa, chegou o tempo de nós como corpo da verdadeira igreja do Salvador, que está sobre templos, que estão outros se preocupando em construir templos e mais templos, inclusive copia, como a gente foi citado, na narrativa dos irmãos, mas uma coisa certa, nós chegamos no tempo de dizer, de cumprir aquele chamado do Salvador, que quem quiser seguir a ele, teria que renunciar, teria que tomar o madeiro, que na verdade é responsabilidade da missão que ele nos constituiu, assumir a nossa responsabilidade de verdadeiramente unirmos forças para alcançar aqueles remanescentes que ainda não estão aprisco do eterno e perder a vida, porque não é que nós vamos tirar a nossa própria vida, mas perder a vida que é os nossos conceitos, as nossas tradições, muitas vezes nossas sabedorias, que muitas vezes podem nos envergonhar, podem nos deixar espantados e presos, como o irmão bem citou, muitos aí no sistema religioso estão crendo piamente que a volta do Salvador se dará antes da tribulação, isso aí é terrível, muitos, 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 muitos de surpresa, então, estão muitos despreparados para este grande acontecimento, e a outra coisa que eu queria citar no caso, seria hoje, nós estamos num momento onde o Salvador está nos colocando a prova de perder tudo, porque vai chegar o tempo parece que caiu lá a conexão do irmão, vamos ver se ele volta posteriormente, mas eu queria, vamos, voltou, pode complementar irmão, irmão Valdemir, Valdemir, está ouvindo? Pode complementar aí, irmão, está sem som, enquanto o irmão Valdemir tenta ligar o som dele lá, nós vamos complementando aqui, anotem aí, irmãos, sim, está bem fraco o som aí, Valdemir, não sei o que aconteceu, cortou aí de vez, bom, enquanto o irmão Valdemir ajeita lá, irmão Nemi, sim, existe uma colocação importante, que a gente não pode deixar de fazer, ainda some o tema principal, então, depois se o irmão permitisse, eu queria abordá-lo para a gente concluí-lo, é importante, vai acontecer uma guerra no Oriente Médio e o irmão Natan, ele fez uma proposta muito interessante, que é estudarmos a cronologia, entender a Bíblia é extremamente importante, porém, entender os acontecimentos dentro dessa cronologia, é mais importante ainda, então, eu já deixo como sugestão estudarmos a cronologia bíblica, de maneira didática, apresentarmos para os irmãos pela Bíblia, exatamente o que está diante de nós, ou seja, sem darmos contextos soltos, mas interligados entre si, apresentarmos essa cronologia, e eu queria, em relação às quatro luas, depois se o irmão permitisse, fazer essa conclusão para situar os irmãos no tempo e no espaço, nos acontecimentos futuros. Certo, na realidade, nós já vamos para as conclusões finais, né, eu quero adiantar só as minhas aí, anota aí, irmãos, anota aí, anota aí, isso aqui é interessante, já que o tema são as quatro luas de sangue em relação com o falso Armageddon, não é isso, Luiz? Isso. Bom, olha o que está estipulado, em 28 de novembro teve o cometa Aison, está previsto a primeira lua de sangue para 15 de abril de 2014, iniciando assim a tetrade de quatro luas de sangue, período em que quatro eclipses lunares consecutivos são todos eclipses totais, e aí, segundo a previsão protestante, isso é o prenúncio de uma guerra mundial sangrenta, né, eu vou já explicar isso aqui, três, aliás, próxima, lua de sangue em 8 de outubro, na realidade, 8 de outubro, dizem que é dia 10, só para deixar registrado, é dia 10? Dizem que é dia 10, ah, dia 10, dia 10 de outubro, então, de 2014, coincide com a festa dos tabernáculos Sukkot, né, chamado Sukkot no calendário de Israel, e depois o eclipse solar total previsto para o